Eu vou compartilhar contigo uma história, uma história muito linda, uma história de uma turma que tá no YouTube, já é premiadíssima, uma turma que tá fazendo bonito no Brasil e também fora. Chama Canal Aturando. É uma reportagem especial que a Ana Lúcia fez lá no Rio de Janeiro, mas que mostra pra gente que sonhar é preciso e realizar é possível. E que a gente muitas vezes precisa se reinventar. O canal Aturando se reinventou, tá fazendo sucesso e é o que a gente quer mostrar pra você agora, uma forma de te inspirar a correr atrás daquilo que você sonha. YouTube é uma palavra em inglês. You significa você. YouTube, televisão. Ou seja, você na tela. A plataforma hospeda hoje uma grande variedade de filmes, clipes e materiais caseiros. O YouTube possui mais de um bilhão de usuários. Isso é quase um terço do total de usuários da internet. Diariamente, as pessoas assistem milhões de horas de vídeos na plataforma e geram incontáveis visualizações. O número de canais do YouTube que recebe seis dígitos por ano cresceu 50% ao ano. O YouTube já pagou 2 bilhões de dólares para os titulares direitos que optaram por gerar receitas com reivindicações desde o Content ID foi lançado em 2007. Gente, isso tudo é muito encorajador, né? E aqui ao meu lado está o pessoal de uma produtora audiovisual que nasceu pro canal do YouTube em 2013, não é isso mesmo? Isso mesmo. Tô ao lado da Ariane, do Antônio e do Cadu. O que é o Aturando? O Aturando é um canal que surgiu no YouTube com amigos atores, éramos todos do Tablado, e surgiu numa vontade de criar o nosso espaço, de se produzir, de criar o nosso projeto, estarmos todos juntos, todo mundo faz mil coisas além de atuar. O Antônio Bento escreve, dirige, atua. Cadu também escreve, faz áudio, atua. Eu faço produção, também atuo. Então, é um grupo, fazemos tudo, não tem nada terceirizado. E é isso, veio dessa vontade de se produzir, de mostrar o nosso trabalho. Alguns vídeos do canal relatam a vida do ator sem muito glamour, né, gente? Vocês enfrentam resistência com isso? Quem vai responder? Quem vai ter coragem? Quem vai responder? Vamos lá. Cadu, a bomba é sua, Cadu? A gente enfrenta resistência, sim. A gente tenta pegar coisas que acontecem não só com a gente, ou já aconteceu com a gente, e botar ali na tela, né? Ou então, coisas que estão acontecendo na mídia, com o pessoal conhecido, é isso, é bastante isso. É falar muito sobre a vida do ator, sobre o meio artístico, assim, sobre o que acontece no meio. Porque a gente acha que é só fama, circunstância, plumas e tudo mais, né? Mas tem a parte dura também, né, gente? Tem, tem. E o vídeo de vocês tem uma qualidade impressionante, né? Vocês acham que isso é fundamental para o sucesso do canal? Quem? Vamos passar a bola aqui? Agora, agora, agora. A gente, desde o começo, focou em fazer vídeos de qualidade, muito mais do que procurar views e seguidores. A gente queria fazer um material com câmera boa, com equipamento de áudio bom. E, enfim, a nossa diferença é justamente essa, assim. A gente está no YouTube, mas fazendo um conteúdo de televisão. Mas vocês são premiadíssimos, né? Até prêmios internacionais, não é? A qualidade disso tudo, gente? Fala um pouquinho desses prêmios. É, a gente... Eles são uma delícia receber prêmios. A gente bota nossas temporadas em festivais pelo mundo, webfests. A gente já recebeu seis prêmios em um webfest. Já temos mais de 20 nomeações aqui nos Estados Unidos. Fiquei sabendo que você ganhou um prêmio como melhor atriz de comédia. Conta tudo. Onde que foi? Que prêmio foi esse? Qual foi a sensação? Quero saber tudo. Nossa, foi assim... Foi super inesperado para mim. Porque eu estava concorrendo só com americanas. Nove americanas. E sempre tem aquela sensação de... Será que eles entendem a nossa piada? Será que... Mesmo legendado? Será que eles estão pescando a nossa ideia e tudo? Então, levar um prêmio de melhor atriz, eu sentia que poderia ser uma coisa mais distante. Então, a gente estava concorrendo lá com o melhor sketch de comédia e eu com o melhor atriz. Nossa, quando eu ouvi meu nome, eu comecei a tremer. Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, vou ter que subir. Vou ter que agradecer esse prêmio em inglês. E aí foi muito emocionante, assim. Foi um reconhecimento do trabalho. Eu acho super importante isso para a nossa carreira, para o projeto. Ninguém atua sozinho, né? E foi maravilhoso. No ano anterior, nós fomos. Também ganhamos o melhor roteiro. Estávamos lá. E agora a gente está com sete indicações. Ano passado, no Rio Abifest, nós levamos o melhor elenco e fomos indicados novamente. Isso me dá muito orgulho, porque somos todos amigos há muitos anos e é o reconhecimento do nosso trabalho de ator. Eu acho incrível. Quais são os projetos agora para a Turanda? A gente está com essa nova série, que é a adaptação da Alice em um País das Maravilhas, que se chama Wonderland. Que é uma série que não é de comédia, a gente fez uma série de drama. Enfim, a gente começou a botar ela agora em festival, então ela ainda tem uma vida longa. Ela não vai para o YouTube, ela provavelmente vai ser disponibilizada direto por uma plataforma, alguma coisa fechada. E a gente tem a ideia de dar uma sequência a ela, porque ela abre brecha para a continuação, para o livro da Alice dar também. Que espécie é você, meu bem? Meu nome é Alice. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu sabia quem eu era. Carne nova no pedaço. Bem-vinda a Underland, meu bem. Websérie, conselho. Para quem está começando, quer produzir uma websérie, qual a dica primordial de vocês? Eu acho que é não desistir, porque às vezes dá vontade de desistir, você cansa, você vê que o negócio é... Trabalho largo. Trabalho, dá trabalho, demora, tudo, mas você tem que insistir. Não pode desistir, porque o negócio é uma escadinha, que você vai cada vez que você sobe um degrauzinho, um degrauzinho, você vai aprendendo muito também, né? Você aprende com os erros. O que eu falo muito para essa galera jovem que está chegando é... Se produza. Não fique nessa de esperar o telefone tocar, a chamada não vem assim não, sabe? Você tem que mostrar o seu trabalho. Esforço. Ou através da websérie ou através do teatro, que também é super interessante. Então, são caminhos, mas jamais esperar o telefone tocar, sabe? Trabalha, trabalha, corre atrás e é isso. Gente, eu amei, amei conhecer vocês. Vocês já são sucesso. Galera, não esqueçam, hein? Sigam o canal... Aturando! Até a próxima! Até a próxima! Demais! Sensacional! Vocês são ótimos! Ah, quero conhecê-los, viu? Quero mesmo! Meus parabéns! Parabéns, Ana! Que matéria linda! Que bom ter você aqui com a gente no Vida Melhor! Super beijo! Muito obrigada pela sua colaboração, tá? Quero mais vezes, hein? Vou me acostumar mal. Tchau! Tchau!